A nossa convidada de hoje é a terapeuta ocupacional Samara Barros. Vai falar com a gente sobre o período da pandemia, o que aconteceu na vida das crianças autistas. Crianças que precisam ser assistidas, precisam ser acompanhadas. Samara, bom dia. Bom dia, Chico. Prazer estar aqui novamente. Seja bem-vinda. E nesse período da pandemia, qual é a evolução que aconteceu no que diz respeito ao atendimento a essas crianças? Chico, é importante a gente observar que a pandemia mexeu com o cotidiano, com a vida de todo mundo. No primeiro momento, as famílias precisaram se organizar, se adaptar a essa nova realidade. E foi um período muito difícil. Um período onde as clínicas, os atendimentos e os centros de crianças que necessitam do atendimento especializado, precisou fechar as portas e se reinventar. E quando você fala de reinventar, você, por exemplo, que fala do centro, você tem um centro que você está na frente, que tem toda uma equipe. Como é que é feito o trabalho nesse centro? Nosso espaço, o UET, Espaço Terapêutico Integrado, precisou rever algumas medidas de atendimento, selecionar materiais que pudessem ser utilizados naquele momento, para não prejudicar os resultados. Outra atitude importante foi a forma do atendimento por agendamento, com o espaçamento entre as famílias. E isso deu a condição da continuidade dos atendimentos. Na época do início da pandemia, nós só ficamos três meses parados, fechados. Então, começamos a reabrir com todos os cuidados e protocolos de segurança, onde cada criança e família era atendido por vez. E isso, observamos, um conforto da família muito grande em receber esse atendimento, porque elas relatavam essa segurança. Não poder encontrar, cruzar com outros familiares, com outras pessoas. As crianças terem acesso aos objetos e aos brinquedos, completamente higienizados, trocados a cada atendimento. Precisamos diminuir a quantidade de crianças atendidas no dia, para dar condição desse espaçamento de tempo, dessa higienização adequada. Então, foi todo um processo que, graças a Deus, funcionou muito bem. Nós não tivemos nenhuma situação de fechamento, vamos fechar o centro, vamos partir para uma outra. Não. Tivemos, sim, que reorganizar, planejar com cuidado. E hoje, graças a Deus, a gente se encontra em expansão. Foi uma situação difícil para todo mundo, para a equipe, não só as famílias. Houve algum atraso, Samara? O atraso, ele aumentou de acordo com a falta dos atendimentos, que passaram a ser mais espaçados. As famílias tiveram muito medo desse retorno das atividades. Então, muitas crianças aumentaram alguns comprometimentos. E outros foram aparecendo. E quando nós falamos de criança, qual a faixa etária de idade dessas crianças que são atendidas no centro? Desde crianças com 3 meses de vida, a crianças com 10 anos de idade. Então, nós atendemos toda uma faixa etária infantil. Crianças que nasceram no momento da pandemia e foram identificados a atraso nesse desenvolvimento. Foi se observando, primeiro, pela falta do convívio social, pela falta do convívio nos espaços que proporcionam um desenvolvimento mais pleno, mais saudável. Depois, pela falta de saúde, bem-estar emocional da própria família, porque todo mundo ficou muito aterrorizado, ficou com muito medo de expor a criança. Até comprar um brinquedo, comprar um recurso adequado, naquele momento, se viu todo mundo com muita cautela. Hoje, nós temos crianças com um ano e meio, fechando um ano de vida, e crianças que apresentam sinais de atraso dentro desse desenvolvimento. Quando você fala de atraso, de que forma acontece esse atraso aí? Quando a criança nasce, até o ano de vida, mensalmente, tem-se as visitas ao pediatra, do acompanhamento. Então, a criança tem uma cartela de desenvolvimento infantil, onde, nessa carteirinha, é acompanhado os marcos do desenvolvimento infantil pelo seu pediatra. E o pediatra é o primeiro a ter contato, está atrasado, não está alcançando. Só que hoje, nós temos uma sociedade muito acessível às informações, devido à internet. Então, a própria família começa a identificar muito rápido que a minha criança não está balbuciando, não está falando, não está olhando no olho, minha criança está andando na ponta dos pés, eu tenho um filho mais velho, eu noto que ele era mais agitado, ele era mais participativo, já com esse, não está acontecendo dessa forma. Quando você fala em atenção, informação, por exemplo, a própria definição do autismo, muitos comunicadores, muitas pessoas, às vezes, ficam com medo. Como é que deve chamar, como é que a gente deve se referir a uma criança que apresenta o autismo? O autismo, ele tem uma sigla conhecida como TEA, transtorno do espectro autista. O autismo, ele é uma condição, ele não é uma doença. Por que o espectro? Porque dentro da funcionalidade do indivíduo, nós temos várias formas de manifestação do autismo. Eu não posso ver o modelo de um autista famoso que tenha nas mídias sociais com maior agravamento, outro com menos agravamento e achar que vai ser tudo daquele jeito. O espectro quer dizer que eu tenho um leque enorme de possibilidades de manifestação. O que a gente tem é que essas crianças, elas podem apresentar atraso em áreas específicas. Certo. Durante um bom tempo, Samara, eram utilizados os termos típicos, usados para uma criança surda, né? Leve, moderado, profundo. O autismo não é bem assim que deve ser apresentado, né? Não. É dentro do espectro, né? Sim. A criança está dentro do espectro. E hoje nós temos uma classificação que ela foi facilitadora para esse entendimento, se unificou. Sim. Então a gente não mais está leve, é moderado, porque o autista ser leve não quer dizer que ele vai ter menos problemas. Os problemas e as dificuldades que ele vai apresentar tem a ver com áreas diferentes de uma criança, por exemplo, com atraso de linguagem, não verbal, que não fala, que tem essa maior dificuldade de comunicação, ou uma criança que tem um comprometimento cognitivo maior, e aí ele vai apresentar uma dificuldade do entendimento, da funcionalidade, da racionalidade das coisas, mas a criança que fala, que está entendendo e que está dentro do espectro, ela também tem as dificuldades, que é uma dificuldade, às vezes, de práxis, de resolução de problema, de funcionalidade, de ter uma autonomia. Então, se facilitou, porque a divisão agora, a gente vai pensar somente no grau de comprometimento cognitivo maior, ou não, mas está dentro do espectro. Sim, uma criança chega, por exemplo, no centro, ela se apresenta, ou o primeiro profissional que ela se apresenta lá, o que é um assistente social, ou um terapeuta ocupacional? Via de regra, essa criança, ela vem encaminhada ou por uma neuropediatra, ou neuropediatra que já diagnosticou e já vem com esse encaminhamento terapêutico, ou pela escola que identificou algum atraso no desenvolvimento pedagógico e o não acompanhamento das habilidades pedagógicas, ou por uma mãe, uma família muito observadora, que nota que, não, eu quero uma avaliação da terapia ocupacional. Por que a terapia ocupacional? Porque nós trabalhamos com o desempenho do indivíduo, seja qual área for. Na questão da criança, a gente vai olhar o brincar funcional, a autonomia nas atividades de vida diária adequadas para a idade dela, quer dizer, uma criança que deveria estar fazendo algumas atividades do dia a dia, alimentação, uso de banheiro, tomar banho, vestir-se, independente, e por algum determinado motivo ela ainda tem um grau de dependência muito grande, ela não consegue resolver essas situações, ela não consegue estar num período escolar da idade e acompanhar aquelas atividades pedagógicas. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem a capacidade e a competência de usar vários tipos de avaliações de desempenho, que vai mostrar exatamente o desenvolvimento daquela criança. Bom, o terapeuta ocupacional, ele trabalha com a criança, e muitas vezes, Samara, a família necessita também dessa ajuda, desse apoio do terapeuta, e de que forma ele acontece? Nós trabalhamos desde o neonato ao idoso. Somos áreas, cada terapeuta tem a sua área de preferência, no meu caso, estou falando do infantil. A família, ela é atendida em conjunto com as orientações, no momento em que a gente interpreta o desenvolvimento da criança, a gente observa como que a criança, o que a criança está dando conta, o que ela não está dando conta. É nosso dever chamar a família e fazer essas famílias co-participantes do processo, primeiro, no entendimento do funcionamento da criança. Olha, seu filho, ele está dando conta disso. Depois, na instrução de como a família vai agir, como a família vai ajudar no manuseio em casa, quais as estratégias e as mudanças em casa, de recursos, de rotina, que ela pode estar fazendo em casa. Nós não tratamos, nesse caso, a família. Nós trazemos a família para dentro do tratamento, como co-participante desse processo de desenvolvimento da criança. E esse entendimento, ele acontece natural? Tem famílias ainda que botam o pé na parede e acham que deve ser da maneira que eles... Não, tem família que chega determinando. Eu quero isso, eu quero aquilo, o menino não está fazendo. Cabe a nós, terapeutas ocupacionais qualificados, de fazer uma avaliação completa, traçar o desempenho que a criança apresenta hoje e mostrar. Quando a gente mostra o que a criança está sendo capaz de fazer, está com dificuldade de fazer, a família vai concordando com a gente. Às vezes, a família tem uma meta pedagógica muito específica e essa criança ainda está muito aquém desse desempenho. Precisa ser trabalhado para requisitos, coisas mais primitivas para essa habilidade acontecer. Cabe a nós mostrarmos, por meio de avaliações adequadas, por meio do próprio desempenho ali no consultório, acontecendo o atendimento e a gente ir levantando as situações que a criança, olha, você vê como que ela desempenha? Ou a gente filma, você vê como que ela está fazendo? Porque eles vão percebendo. Quando a gente toma conhecimento na necessidade do problema, a gente consegue agir melhor para modificar essa situação. É esse o nosso trabalho, o de convencimento da situação real, por meio de testes avaliativos suficientes para a família poder enxergar essa situação do desenvolvimento da criança. E para chegar ao consultório de um terapeuta ocupacional, no caso, o seu, como é que faz? Nós estamos nas mídias, o ETI, nós temos o ETI Teresina com duas unidades e o ETI Presidente Dutra no estado do Maranhão. Então, o telefone para contato pode ser dado? Pode sim. 86-999-36-0597. Você pode mandar mensagem para esse WhatsApp, será direcionado para a unidade mais adequada para a necessidade que a pessoa procura. A capacidade de atendimento, hoje, quantas pessoas são mais? Nós temos na unidade de Teresina, 400 vagas semanais e na unidade de Presidente Dutra, Maranhão, também 400 vagas semanais de atendimento. 400 vagas. Isso, com ampliação. São preenchidas essas vagas todas? Em Teresina, a gente já está com um problema de vagas, por isso a unidade sul está sendo construída nesse propósito de facilitar o deslocamento, o acesso do pessoal da zona sul, a zona leste continuará, e Presidente Dutra também está em ampliação com a construção de novas salas. Por incrível que pareça, a gente tem essa defasagem de vaga por conta do aumento das crianças com atraso, por conta da pandemia, do número maior de diagnósticos de autismo. Sim, e falar em número maior de diagnóstico, a gente estava falando, antes de entrar no ar, que o número de crianças numa sala de aula, a tendência é que, por exemplo, que em 2025 ele já seja um pouco maior. Sim. Fala um pouco sobre esses dados, Samara. Agora em 2022, nós trabalhamos com a realidade de 1 para 48. De 1 para 48. Antes da pandemia, era 1 para 58. A perspectiva das pesquisas internacionais, da Organização Mundial de Saúde, é 1 para 25 em 2025. Sim. E eu já consigo observar essa realidade acontecendo com o aumento da procura. Todos os dias nós temos pesquisas de vaga, pesquisas de preço, no sentido de que mais crianças estão sendo diagnosticadas ou estão sendo encaminhadas para o atendimento da terapia ocupacional por um provável diagnóstico dentro do espectro autista. Então, agora, nesse momento, a gente ainda, lamentavelmente, Samara, a gente já ouve o... Ah, a escola não está preparada para receber uma criança. Não tem essa história, não. Até precisa não receber crime, né? Isso. As escolas têm procurado se capacitar, até porque tem que se entender que a questão do autismo é uma questão de saúde pública com um número tão grande desse. Nós não podemos dizer que não existe ou ignorar. Por mais difícil que a família passe no sentido da aceitação ou do enxergar que está dentro do espectro, o importante é que toda a sociedade, comunidade acadêmica, se prepare, os profissionais se qualifiquem para esse atendimento, para essa inclusão da criança autista e não só da criança. Porque vale lembrar que vários adultos recebem o diagnóstico quando vão buscar o tratamento, o acompanhamento para os filhos. E é muito comum que o neuropediatra ou o psiquiatra infantil também já indique, olha, ele está dentro dos traços e você, pai ou você, mãe, também está dentro do espectro. A diferença é que, de alguma forma, esse indivíduo conseguiu ter respostas adaptativas o suficiente para conseguir ter uma vida dentro dos padrões tradicionais, dentro dos padrões de desenvolvimento. O TRES conseguiu estudar, casou, está trabalhando, enfim. Mas também a gente está aberto para se identificar não só na criança, mas no adolescente, no adulto, também essa condição do autismo. É uma realidade. É uma realidade. que tem que ser encarada de frente. Que tem que ser encarada, respeitada, tem que ser informada. Por isso, o mês de abril é considerado um mês azul, um mês de consciência do autismo. Quanto mais a gente informar, melhor vai ser a recepção, melhor o entendimento. Então, você está em uma fila de supermercado, você já não olha estranho para aquela criança que está se jogando no chão. Diminui os constrangimentos da família, porque famílias ficam sem querer ir para um restaurante, para uma festa, para um shopping, porque meu filho vai dar um vexame e isso vai aumentando o isolamento social, onde a gente quer que aprendamos todos a conviver com essas crianças da forma que elas vão se adaptando ao meio. E a convivência, a tendência é que o preconceito possa diminuir. Sim, claro. Hoje já, eu até considero que o símbolo do autismo já é bem visto em quase todos os estabelecimentos. A gente tem nas mídias sociais várias pessoas, vários famosos que assumiram os filhos, que expõem os filhos e mostram uma rotina. Então, isso vai ficando cada vez mais cotidiano, mais acessível a gente procurar entender. Então, Samara, hoje nós podemos falar que o terapeuta ocupacional é um profissional altamente necessário para o atendimento dessas crianças. Sim, nós estamos dentro da lista de profissionais da necessidade do atendimento, porque comprometimento em fala e linguagem, em comportamento, AVDs, praxis, tudo isso, o terapeuta ocupacional dentro da sua abordagem vai ter técnicas específicas junto com a equipe, porque não se trata autismo só, não é só o terapeuta ocupacional, não é só o fonodiólogo, é uma equipe multidisciplinar porque as necessidades elas são amplas, elas são múltiplas e assim tem que ser a equipe no sentido do fonodiólogo, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, às vezes, Chico, o educador físico também, o condicionador, o educador físico, o fisioterapeuta, e aí, dentro das habilidades que a criança apresenta, várias outras opções como o desenvolvimento da musicoterapia, natação, então, o importante é olhar para cada indivíduo, identificar esses comprometimentos no sentido quais as áreas estão precisando de ajuda, de socorro, encontrar os profissionais, os centros adequados de atendimento e começar a trabalhar quanto mais cedo, melhor, então, o diagnóstico, a identificação, desde muito pequenininho, nada de esperar três anos, não existe isso, daqui até os três anos ele vai falar, não, gente, com uma estatística dessa, está com atraso, a criança está com problema de linguagem, está com problema de socialização, gosta de ficar muito isoladinha, anda muito nas pontas dos pés, eu costumo dizer assim, vai investigar, vai fazer terapia, se não for, ótimo, teve um processo de estimulação precoce, vai ser uma criança muito mais cientificamente, as crianças que passam pelo processo de estimulação precoce, elas são mais desenvolvidas, e a criança não perdeu nada com isso. E tem muita dúvida exatamente por isso, porque os pais, familiares, às vezes, querem dar um de entendido, como que fosse um profissional da área de saúde, né? É, eu acho que o pai, a família, eles são os maiores especialistas no filho, então, eles sabem exatamente como que ele responde, porque ele responde, mas eles precisam do olhar clínico, do olhar terapêutico, para a gente fazer essa leitura dentro do desenvolvimento, então, todo esse entendimento, ele pode ser potencializado ao máximo, no sentido de estar favorecendo esse desenvolvimento, com a ajuda de um psicólogo, que vai dar uma rotina mais adequada, do fonodiólogo, que vai dar as falas certas que precisam ser estimuladas e o terapeuta ocupacional que vai estar dando as estimulações dentro de cada abordagem escolhida, então, a família, ela é, a família, ela é o coração ali, mas nós temos por obrigação e responsabilidade profissional orientar e nortear esse processo. E a respeito do centro, como é que a gente fala, como funciona, onde funciona, Samara? Pelo telefone que eu informei, 869-9936-0597, uma mensagem de WhatsApp, a gente dá maiores informações, as duas unidades de Teresina, elas ficam na zona leste, na avenida, na rua Veterinário Bugija, cruzamento com a Dom Severino e a zona sul em breve vai ser aberta aqui na avenida Gil Martins, próxima à TV Assembleia, a unidade de presidente do ultramaranhão fica no centro também da cidade lá. Como é que você definiria uma frase, um pensamento para as famílias que tem uma criança que apresenta o teia? Antes de tudo, o amor, em primeiro lugar, força, fé e persistência. Então, nunca pensar em desistir, sempre a persistência, porque lá na frente, essa criança, ela tem um potencial para ser mostrado, uma vida para ser repleta de vitórias começadas desde sempre, desde o início, desde pequenininho. Certo, Samara, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço, Chico, é um prazer sempre. prazer é todo nosso. Só dizendo o seguinte, se você tem uma criança que ela apresenta um atraso, desde o nascimento da criança, se ela tem alguma dificuldade de comportamento, no olhar, na audição, qualquer que seja a situação, a melhor coisa que você pode fazer é procurar um especialista. Procure um especialista na área de saúde pra ver se a sua criança realmente é uma criança saudável. Se não for se apresentar algo diferente, o natural é que o especialista possa dar um encaminhamento para que essa criança se apresente a um terapeuta, a um fisioterapeuta, a um assistente social, a uma psicóloga, a um profissional que possa te ajudar na formação e no desenvolvimento dessa criança para o futuro. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado aqui na TV Assembleia no Ver, Ouvir, Sentir. Ver, Ouvir, Sentir. Ouvir, Sentir.